O brasileiro não aguenta mais ouvir as palavras aumento e combustíveis na mesma frase. São tantos aumentos desde o início do ano que o motorista não consegue mais nem encher o tanque do próprio veículo. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras deve anunciar mais um aumento nos próximos dias. E essa bomba sempre acaba sobrando para o lado mais fraco. Eu abasteço o preto e falo para mim que está caro demais, eu não aguento. Aí eu falo a verdade, falo, não, nós vamos abaixar, aí eles dão alívio. Aí quando vai aumentar, dói até o coração da gente. A Petrobras já anuncia, eu sei, extraoficialmente, novo reajudo daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer. O preço do combustível está atrelado à inflação. E você falou em inflação, você perde o poder inquisitivo. E a população não está com o salário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem. Eu não quero que no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interesse em recursos. Tenho conversado com o Paulo Guedes, ele está na equipe, pode conversar com ele agora também. Nós queremos que isso seja revertido diretamente em diminuição do preço do diesel na ponta da linha.